Você tá procurando um novo drama com fantasia, comédia e o amado romance? Eu trago a solução hoje. Stronger Girl Nansun é o novo drama que vai te entregar tudo isso. E no vídeo de hoje eu vou te contar quais foram as minhas primeiras impressões do drama e se vale a pena você começar. Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no DoraMei, eu sou a Carol Ribeiro e no vídeo de hoje eu trago as minhas primeiras impressões de Stronger Girl Nansun. Garota Forte Nansun é um drama de ação, fantasia, comédia e romance. Estreou no dia 7 de outubro, ele vai ter no total 16 episódios. Até a gravação desse vídeo nós temos dois episódios disponíveis, Legendado e com amada dublagem, disponível na Netflix. Protagonizando o drama, a Yumi, que vai interpretar a Gang Nansu, que é a nossa protagonista. A Kim Jong-ye-un, que vai interpretar a Hwang Geun-joo, a mãe da prota. Kim Haesok, que vai interpretar a Jiu-jong-gan, que é a avó da protagonista. Aung-sung-yoo, que vai interpretar o Gang Ye-shik, que é o detetive. E o Byung-ho-sok, que vai interpretar o Hyo-shin, o vilão. De volta à Coreia, em uma busca da família biológica, uma jovem dotada de força sobre-humana, se envolve em um caso de tráfico de drogas e todo o seu poder é colocado à prova. Inicialmente, eu trago um resumão dos dois primeiros episódios. Eu não considero um spoiler, já que é mais uma apresentação mesmo da história e dos personagens do drama. Mas fica aqui um alerga para quem considera spoiler e não gosta. Logo no início do drama, nós vamos ser apresentados à pequena Gang Nansu, que apesar de ser uma criança aparentemente fraca, é capaz de nocautear um homem de mais de 100 quilos. O início do drama é realmente para nos mostrar como a Gang Nansu foi parar na Mongólia. Como o drama tem uma pegada cômica, é claro que tudo isso é passado com esse teor cômico, o que deixa a situação um pouco mais leve. Já que a gente está falando ali de uma criança que se perdeu dos seus pais e vai parar em um outro país, com pessoas totalmente desconhecidas, à mercê de infinitas possibilidades, mas por sorte ela vai parar em um casal que é super gente boa e vai criar ela realmente como uma filha. Apesar de toda essa situação complicada que é essa criança ter se perdido da sua família, parar em um país que não é dela, um idioma diferente, uma cultura diferente, com pessoas desconhecidas, ela cresceu com muita alegria e com muito amor pelos seus pais adotivos. Durante a sua estadia na Mongólia, em alguns momentos da sua infância, ela tem alguns flashbacks que fazem ela lembrar do passado, da sua família. Inclusive, através de um desses flashbacks, ela descobre que ela é da Coreia do Sul, então ela decide que ela vai se preparar para quando se tornar uma mulher adulta, ir embora para a Coreia do Sul e procurar a sua família verdadeira. Ela tem todo o apoio dos seus pais adotivos que ajudam ela ali, tanto para que ela aprenda o idioma, aprenda as coisas sobre a Coreia do Sul, como também a situação financeira, a passagem para ela ir, etc. E como esperado, a Gangnam Sul consegue ir para a Coreia do Sul e logo que ela chega ali, a gente já vê ela usando mais uma vez a sua super força, já que o avião que ela está passa por uma turbulência, o piloto está com dificuldade para aterrissar, e claro que ela ali com a sua super força, o que a gente descobre também nesse momento, além da super força, ela tem super velocidade e super saltos. Ela consegue ali fazer com que o avião pouse tranquilamente, sem nenhum acidente, sem ninguém se machucar. E é através desse quase acidente que a gente tem a primeira aparição desse nosso suposto vilão. Eu falo suposto porque eu não estou querendo aceitar que Byung-Sok vai interpretar um vilão aqui, mas de fato, logo depois do segundo episódio ali no final, e até pelo trailer do próximo episódio, a gente consegue perceber que de fato ele será um vilão aqui nesse drama, e ali a gente tem a primeira aparição dele. Ainda no aeroporto, nós vamos ter a aparição do nosso detetive, o protagonista, ele está ali para prender um traficante de drogas, e durante essa investigação, ainda no aeroporto, vai ser quando ele e a Gangnam Sul vão ter a sua primeira interação. Mas como nem tudo são flores, logo no primeiro dia da Gangnam Sul na Coreia do Sul, ela vai sofrer um golpe, vai perder tudo que ela tinha, celular, dinheiro, vai ficar sem nada. Ela só tem a varinha que foi encontrada junto com ela pelos seus pais adotivos, é a única coisa que conecta ela à sua família biológica, que foi apreendida pelo detetive para ver se tinha droga dentro, então é a única coisa que vai se salvar dela realmente. Mas apesar dessa situação complicada, de ter sofrido esse golpe, isso vai conectar ela ao detetive, já que ele está procurando ela ali para poder devolver a varinha, já que não foi encontrado nada, né, de suspeito, nenhuma droga na varinha. Só que ele não vai conseguir falar com ela, logo ele vai descobrir que ela sofreu esse golpe, eles vão finalmente se reencontrar aí depois de muitas coisas que vão acontecer com ela ao longo do dia. E o detetive, que apesar de inicialmente achar a Gangnam Sul uma menina estranha, vai se encantar por esse jeitinho dela e também vai se solidarizar com a situação dela e vai oferecer suporte, ajuda para ela, inclusive ajudar ela a encontrar a sua família biológica. Além de sermos apresentados à Gangnam Sul, também vamos conhecer a sua mãe e sua avó que vivem em Gangnam, um bairro super rico lá na Coreia. Vamos descobrir que as duas são duas mulheres super poderosas, tanto financeiramente quanto fisicamente, já que elas também possuem essa super força, que afinal a Gangnam Sul herdou da família, né, todas as mulheres da família possuem essa super força. A gente então vai descobrir que a mãe dela nunca deixou de procurar ela e uma forma também que ela tem de procurar, de ter esperanças de reencontrar a filha, é que ela ajuda as pessoas da forma que ela pode, né, financeiramente. Tudo que ela pode fazer ali para ajudar alguém, ela tenta fazer como uma forma de que isso possa ajudar a filha dela, mesmo sem ela saber onde está, né, que ela possa ser bem cuidada, que assim como ela está oferecendo ajuda, cuidado a outras pessoas, a filha dela também encontre pessoas que cuidem dela, que ajudem ela, que a protejam até o dia que elas possam se reencontrar. Além da história da mãe procurando a filha, a filha procurando a mãe, essa questão da super força, a gente também tem uma investigação de drogas ocorrendo, e essa família, essas três mulheres, de alguma forma vão acabar se envolvendo nisso. A gente entendeu que elas se envolvem, né, principalmente a mãe da Ganda Nassu, porque uma mulher que ela ajudou, né, ela empresta dinheiro, acaba emprestando dinheiro para essa mulher, era uma viciada em drogas, e ela logo desconfiou, descobriu, queria ajudar essa mulher, né, para que ela não ficasse pedindo dinheiro, se enfiando em dívidas para poder usar droga, mas sim ajudar ela a entrar em uma clínica de recuperação, para que ela se livrasse do uso de drogas, e também encontrar quem eram essas pessoas que estavam vendendo drogas, já que a Coreia é um país totalmente anti, né, drogas, qualquer tipo de droga é considerado crime, então ela queria também descobrir quem é essas pessoas que estão vendendo essa droga, estão tentando trazer a droga para a Coreia, e ao mesmo tempo também a polícia ali, né, junto com o nosso detetive, nosso protagonista, também está investigando a mesma coisa, então vão se conectar, a gente já sabe pela sinopse, isso ainda não aconteceu nesses dois primeiros episódios, mas a gente sabe que elas três vão acabar se juntando ali com o detetive, principalmente a gangue Nansu, e vão ajudar ele a pegar, né, a capturar essa gangue, esse traficante, e está trazendo essa droga, essa nova droga ali para a Coreia, que é uma droga mais difícil de ser detectada. Esse foi um resumão, bem resumão, né, nos dois primeiros episódios, foi mais para apresentar um pouquinho das personagens, e da história, e do que a gente ficou sabendo ali nos dois primeiros episódios do drama, é claro que não tem muita coisa, né, afinal são só os dois primeiros episódios, mas a expectativa é que nos próximos episódios, a gente vai ver o desenrolar desse reencontro entre mãe, filha e avó, também dessa investigação, desse grupo, desse tráfico de drogas. Falando sobre as minhas primeiras impressões do drama, é lógico que a primeira coisa que eu vou comentar, né, é sobre o elenco, o elenco do drama é muito bom, a gente tem atores aqui extremamente talentosos, atores extremamente conhecidos, né, no universo dos doramas, foram os atores principais, e é claro que a gente tem outros atores secundários, que a gente tá acostumado a ver nos dramas, e que entregam uma excelente atuação, entregam um excelente trabalho. Os personagens também são bem icônicos, desde os nossos protagonistas, que eu já gostei logo de cara, dessa postura, dessa mãe, dessa avó, da gang na sul, né, essas mulheres empoderadas, e alto astral, eu gostei bastante, o detetive que não vai ser aquele policial, todo frio, todo cerão, né, é brutão, ao contrário, ele é uma pessoa super fofa, super gentil, super descontraída, e que também vai nos render muitas cenas cômicas, e outros personagens secundários ali, tanto em volta da gang da sul, em volta da sua mãe, ou o pessoal da polícia, a gente realmente tem personagens, e atores incríveis aqui nesse drama. Outro ponto positivo, é a super produção, logo nos dois primeiros episódios, a gente já consegue sentir, eu gostei bastante, da fotografia do drama, principalmente as cenas gravadas na Mongólia, foram muito legal, muito bem feitas, os efeitos visuais, que são usados também, já que a gente tem esse lado fantasioso do drama, com a super força da gang da sul, da sua avó e da sua mãe, eu achei que estão na medida certa, ali nos dois primeiros episódios, combinaram bastante, esses efeitos visuais, com o teor cômico do drama, então ficou sensacional, logo nos dois primeiros episódios, já dá para sentir. Outro ponto que eu não posso deixar de comentar, é a Osh, eu já gostei bastante, da trilha sonora aqui desse drama, achei bem marcante, e combina muito, como tem que combinar com o drama. Por último, outro ponto que eu gostei bastante, é plotos secundários, além da história principal, a gente vai ter histórias secundárias, que vão se conectar, com a história principal do drama, um exemplo disso, é essa investigação de drogas, além da história principal, que a gente tem, ano do drama, sobre esse reencontro, de mãe e filha, super força dessas três mulheres, a gente tem essa investigação, de drogas que vai acontecer, a gente tem esse possível, triângulo amoroso, entre a gang na sul, o detetive e o vilão, a gente também vai ter a história, provavelmente das pessoas, que a mãe da Nanda Nansu, vai estar ajudando ali financeiramente, eu gosto bastante, dessas histórias secundárias, eu acho que ficar só na história principal, se torna um pouco cansativo, ter histórias secundárias, de outros personagens ali, também sendo explorados, e que conectam, com a história principal do drama, eu acho que deixa o drama, mais interessante, deixa um roteiro, mais interessante, de se acompanhar. Antes de finalizar o vídeo, eu queria trazer algumas curiosidades do drama, a primeira que eu acho, que a maioria do pessoal sabe, mas para quem não sabe, o drama, né, Struggle Girl Nansu, uma spin-off, de Struggle Woman, do Bongo Su, de 2017, é um drama, que está disponível no V, que tem 16 episódios, e ele foi protagonizado, pela Park Booyang, e pelo Park Hyushik, é um drama muito bom, o casal é um dos mais chifados, tanto os personagens, quanto os atores, inclusive nós teremos, uma participação especial, aqui em Struggle Girl Nansu, da Park Booyang, do Park Hyushik, eles vão reprisar, os seus personagens, de Struggle Woman, do Bongo Su, a gente ainda não sabe, quando isso vai acontecer, mas já foi confirmado, inclusive recentemente em live, a Park Booyang contou, que ela tirou uma foto, com o Hyushik, dessa participação deles, que ela está esperando sair, né, o episódio, com a participação, para ela postar a foto, para a gente, e eu estou super ansiosa, tanto de ver, né, esses dois personagens, sendo reprisados aqui, ver eles, depois de tantos anos, quanto também ver, Park Booyang, e Park Hyushik, juntos novamente. Outra curiosidade, que não é só a participação, da Park Booyang, e do Park Hyushik, que teremos, nesse drama não, viu, o ator, Kim Jong Hae, também esteve, em Struggle Woman, do Bongo Su, em 2017, e ele fez uma aparição, especial, no primeiro episódio, do drama, aqui em Struggle Girl Nansu, foi bem legal, rever ele, rever esse personagem, eu acredito, inclusive, que ao longo, desses 14 episódios, que a gente tem aí, pela frente, a gente pode ainda ver, a aparição, de outros personagens, que estiveram em Struggle Woman, do Bongo Su, e eu estou bem ansiosa, para isso. Essas foram as minhas, primeiras impressões, de Struggle Girl Nansu, o que vocês acharam, já começaram o drama, quais são as primeiras, impressões de vocês, me contem aqui, nos comentários. Eu espero, que você tenha gostado, do vídeo, se você gostou, não esquece, de deixar o like, se inscreve aqui no canal, para não perder, os próximos vídeos, que virão, eu quero saber também, quem chegou até o final, desse vídeo aqui comigo, então deixa aqui, nos comentários, um emote, daquele bracinho lá, de super força, mostrando o look, já que a gente está falando, de mulheres fortes, aqui nesse drama, deixa aqui, para eu saber, que você chegou, até o final, desse vídeo comigo. Muito obrigada, por você ter assistido, até aqui, até o próximo vídeo, tchau.